Oi galera do Youtube Eu sou o Carlos Augusto do canal Fuscas e Demais Carros Esse vídeo é um informativo de atenção de alerta de roupa de carro do canal Fuscas por aí Foi roubado ontem na região do Morumbi, São Paulo Placa CWV 4506 Quem me acompanha há bastante tempo já me conhece E quem não me conhece e não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, comenta, dá like, compartilha e vamos ajudar e vamos ajudar o nosso brother do canal Fuscas por aí Vamos ajudar o nosso brother do canal Fuscas por aí Qualquer Qualquer pista Informar a polícia Qualquer pista vamos informar a polícia ou o nosso amigo do canal Fuscas por aí No seu Instagram Fuscas por aí No seu Instagram Fuscas por aí E na fanpage Por favor Vamos colaborar pessoal Qualquer pista informa a polícia E o nosso amigo Fuscas por aí do canal Fuscas por aí O Fuscas foi roubado A placa é CWV 4506 Valeu Valeu Obrigado.